Está sendo realizada hoje a grande cruzada evangelística em comemoração ao dia do evangélico pelo oitavo ano. Agora de manhã nós estamos aqui na praça com as tendas montadas, fazendo um trabalho de assistência social. Estamos ofertando corte de cabelo, distribuindo medicamentos populares para a população, fazendo aferição de pressão arterial, teste de diabetes e tem pula-pula para as crianças. E está aquele evento maravilhoso. Agora às 10 horas o pessoal já está na rua fazendo evangelismo pessoal, entregando folhetos, convidando as pessoas para a grande cruzada logo mais à noite. A gente vai estar com a grande carreata, carreata convite, convidando as pessoas para o grande momento de adoração e louvor que terá o seu início a partir das 18 horas com as bandas das igrejas locais, Banda Elion, Banda Nova Adoração, Ministério Betel, Banda Oasis, a mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Welton Braz. E fechando este momento maravilhoso, nós teremos o cantor Marquinhos Gomes, uma das referências na música gospel em todo o Brasil e fora dele, que estará louvando e glorificando o nome do Senhor. A gente está fazendo isso pela oitava vez. É uma realização da União dos Evangelicos de Olho da Água das Flores, a UELDFAO, tendo a nossa parceria, o nosso apoio, a nossa articulação e a nossa luta juntamente com os pastores das igrejas para que este evento seja realizado. Então, nós estamos de veras felizes por estar realizando este oitavo ano do Dia do Evangelico em Olho da Água das Flores.